Fala trilheiros e trilheiras, tudo bem com vocês? Seguindo aqui no nosso curso, falaremos agora sobre o concurso material. Vamos juntos? Bom, conceito, o que é o concurso material? Ele se caracteriza pela prática de dois ou mais crimes por parte de um único agente que realiza duas ou mais condutas. É bem simples. E tem sempre aquelas coisinhas de doutrina que a gente vê, né? O doutrinador não fica feliz em chamar o instituto pelo que está escrito na lei de concurso material. Só que ele também pode ser chamado de concurso real, tá? Então, caso apareça esse nome na sua prova, concurso real é igual a concurso material. Combinado? E aí a gente tem o quê? Como se caracteriza o concurso material? É uma pluralidade de condutas com uma pluralidade de crimes. Bem simples, perfeito? E aí a gente tem algumas espécies de concurso material. A gente tem o concurso material homogêneo, que é quando aquele indivíduo pratica os mesmos crimes. Então, todos os crimes por ele praticados são o mesmo. Então, a gente tem como exemplo o indivíduo que dispara a sua arma duas vezes e mata duas pessoas. Ele vai responder duas vezes por homicídio, perfeito? Ou a gente também tem o concurso material heterogêneo, que é quando o indivíduo ele pratica dois ou mais crimes e esses crimes são diferentes entre si. Como exemplo, a gente tem de novo o indivíduo que ele invade uma determinada residência, ele agride uma vítima e furta o celular, o tablet, notebook, dinheiro, cartão de uma delas e estupra a outra vítima. Então, são duas ações caracterizando dois crimes e esses crimes são diferentes entre si, perfeito? E aí, como fica a dosimetria no concurso material? A gente tem o sistema do cúmulo penal, que eu já falei na primeira aula, que o juiz aplica a pena de cada um dos crimes separadamente por meio do sistema trifásico, né? Que é a primeira fase, circunstâncias judiciais. Segunda fase, agravantes e atenuantes. E a terceira fase, causas de aumento e diminuição de pena e chega num número. Aí, o juiz fará isso pro crime 1, pro crime 2, pro crime 3, pro crime N, quantos crimes foram praticados pelo aquele agente, e no final de tudo ele soma todos esses números e chega na pena final desse sujeito, perfeito? Em que momento processual é feita essa soma de todos os crimes que esse indivíduo praticou? Existem dois momentos processuais em que isso pode ser feito. Se todos os crimes que esse indivíduo praticar forem apurados no mesmo inquérito e virarem uma mesma denúncia, uma mesma ação penal, e eles estiverem com a dosimetria pronta na mesma sentença, é o próprio juiz sentenciante que fará a dosimetria do concurso material. Caso esse indivíduo faça vários crimes em cidades diferentes, em momentos diferentes, e acabem virando inquéritos diferentes, processos judiciais diferentes e sentenças diferentes, quem fará a reunião de todas essas penas e fará a soma será o juiz da execução penal, perfeito? E aí, a gente tem uma hipótese que está prevista no artigo 69, caput, segunda parte do Código Penal, que seria a imposição cumulativa de uma pena de reclusão para um crime e uma pena de detenção para outro crime. Como fica? Olha que simples que está o artigo 69 do Código Penal. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela, ou seja, a de reclusão. O que a lei quer dizer? Para começar, a gente tem que quando o crime é apenado ou com pena de reclusão, a pessoa pode iniciar o cumprimento de pena no regime fechado, semiaberto ou aberto. Quando o crime prevê pena de detenção, esse indivíduo só pode responder no regime semiaberto ou aberto, nunca no fechado, perfeito? A lei quer dizer o seguinte, se o indivíduo receber uma pena de reclusão, ele deve cumpri-la primeiro no regime que for estabelecido e depois ele cumpre a pena de detenção. Isso é o que está na lei, só que isso é o que está no Código Penal. Só que a hora que a gente vai para o... que nem até está o exemplo ali, se o indivíduo recebe um ano de reclusão num determinado crime e seis meses de detenção num segundo crime, o juiz não deveria somar para um ano e meio de pena. É um ano de reclusão e seis meses de detenção. Só que depois a LEP foi modificada e lá está escrito que o juiz da execução deve fazer a unificação das penas, ou seja, ele pega todas as penas que esse indivíduo recebeu e soma. E aí fica como? Eu somo para um ano e meio? Então, gente, é. Para fins de progressão de regime, para definir o regime inicial de cumprimento de pena, de acordo com a LEP, o juiz da execução vai sim somar tudo. Então, a gente ficará com um ano e meio de pena. E aí, de acordo com um ano e meio de pena, como tem uma de reclusão, dependendo do que aconteça, o regime de cumprimento inicial pode ser o fechado. Então, por exemplo, o indivíduo tem vários crimes apenados com reclusão e ele totaliza seis anos de pena. E aí ele recebe... sete anos de pena. Daria regime semiaberto. Só que aí ele recebe dois anos de pena com um crime punido com detenção. Ele vai para nove. Hora que o juiz unificar nove anos e tem uma pena de reclusão, autorizado o regime fechado. Perfeito? E aí a gente vai com o concurso material e a possibilidade de imposição de uma pena restritiva de direito. Esse artigo é mais confuso ainda. É o que está no artigo 69, parágrafo 1º do Código Penal, cuja redação é quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 do Código Penal. Entenderam? Tenho certeza. A legislação está super clara. Brincadeira, né, gente? Funciona desse... da seguinte forma. O que o artigo 69 quer dizer? Vamos supor, o indivíduo vai receber duas penas por ter praticado dois crimes diferentes. O que o artigo quer falar é ele pode receber uma segunda pena de PRD? Depende do que aconteceu com a primeira pena do primeiro crime, certo? Se na primeira pena ele estiver com sursi, que é a suspensão condicional da pena, se ele não estiver cumprindo a pena que ele recebeu inicialmente porque ela está sob efeito do sursi, ele pode sim, na pena do segundo crime, ela pode ser convertida em pena restritiva de direito. Certo? Agora, se ele estiver cumprindo pena privativa de liberdade pelo primeiro crime, o segundo crime não pode receber substituição para pena restritiva de direito. Ele tem que receber uma segunda pena privativa de liberdade. Sempre? Não. A doutrina estabelece uma exceção. Se na primeira pena o indivíduo estiver cumprindo pena privativa de liberdade em regime aberto, pode haver sim a substituição da segunda pena do segundo crime para pena restritiva de direito desde que haja compatibilidade entre elas. Perfeito? Então, vamos recapitular. O indivíduo, ele, num primeiro crime, ele está gozando de sursis, suspensão condicional da pena. Caso ele seja condenado por um segundo crime, ele pode ter substituição por PRD? Pode. O indivíduo, ele está cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou em regime semiaberto. Ele é condenado pela segunda vez por um segundo crime. Essa segunda condenação pode ser substituída por pena restritiva de direito? Não. O indivíduo, ele é condenado por um primeiro crime a uma pena privativa de liberdade e está cumprindo em regime aberto e ele é condenado uma segunda vez por um segundo crime e pode haver a substituição dessa pena por pena restritiva de direito? Pode, desde que haja compatibilidade de horário. Perfeito? E aí a gente tem seguindo aqui, quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Isso está no artigo 69, parágrafo 2º do Código Penal. O que isso quer dizer? São nas hipóteses em que tanto no primeiro crime quanto no segundo crime, esse indivíduo, ele é condenado a penas restritivas de direito. Nos dois, ele vai ter a pena privativa de liberdade substituída pela pena privativa de direito. Não confunde que na vez anterior a gente sempre falou de indivíduo cuja primeira condenação era só PPL. Aqui, todas as condenações de PPL desse indivíduo são substituídas por PRD. E aí, pode cumprir junto ou cumprir uma e cumprir a outra depois? Pela lei, o indivíduo, ele pode cumprir simultaneamente as penas restritivas de direito impostas se houver possibilidade da vida de que isso aconteça. Então, por exemplo, é possível se acumular a prestação pecuniária com a limitação de final de semana. Ele paga a prestação pecuniária e no final de semana ele sofre a restrição que está prevista na sentença. Agora, em tese, é possível se acumular a prestação de serviços à comunidade com a limitação de final de semana. O indivíduo, ele pode fazer a prestação de serviços à comunidade durante a semana e ficar restrito durante o final de semana. Agora, caso ele não consiga fazer isso, a lei determina que primeiro ele cumpre uma delas, então, por exemplo, primeiro ele cumpre a prestação de serviços à comunidade, e encerrada essa PRD, ele passa a cumprir a segunda PRD de limitação ao final de semana. Combinado? Encerramos mais uma aula, bons estudos e um abraço. Tchau, tchau!